Música Sei que momentos difíceis arrastam desânimo e desespero para nossas almas, mas, apesar de todas as dificuldades da vida, não podemos jamais perder a fé e a esperança. Você não está sozinho, pois além das pessoas que gostam de você, torço muito pela sua felicidade. E lembre-se, Deus caminha sempre ao seu lado e jamais o desamparará. Confie nele e peça para que lhe dê forças para enfrentar os momentos menos bons da vida. Você é mais forte e mais capaz do que imagina e a conquista dos seus objetivos também dependem de você. Acredite que você pode ser como uma árvore forte, forte sim que se mantém de pé até nas maiores tempestades. Eu tenho confiança que tudo ficará bem, assim como confio na sua coragem, na força para que você possa superar tudo isso. Então tenha fé, pois tenho certeza que em breve um novo dia amanhecerá, cheio de luz e alegria. Amém? Agora hoje, de modo muito especial, compartilhe uma linda e poderosíssima oração. Então, ore com muita fé e, se for possível, compartilhe, leve a mais e mais pessoas. Ore comigo. Chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, no meu corpo se derramem hoje e sempre. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem e nem pensamentos eles possam ter para me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançará, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar. Hordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, protege-me e defende-me com o poder da Tua divina graça e a Virgem de Nazaré, me cubra com o sagrado e divino manto, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Deus, com a Sua divina misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra a maldade e a perseguição de meus inimigos. Ó glorioso São Jorge, em nome de Deus, em nome da Virgem de Nazaré e em nome da falange do Divino Espírito Santo, Estendei-me o Vosso escudo e Vossas poderosas armas, defendendo-me com Vossa força e Vossa grandeza, do poder dos inimigos carnais e espirituais e de todas as suas más influências e que, debaixo das patas do Vosso fiel guinete, meus inimigos fiquem humilhados e obedientes a Vós, sem se atreverem a ter um olhar sequer que me possa prejudicar. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.